Com homenagem ao Black Music. Com homenagem ao racismo, contra o aparotai de brasileiro. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 4 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro, não. 3 de maio não é dia de negro.